O coco é uma das frutas mais populares do Brasil, onde ocupa a quinta posição entre os maiores produtores de coco do planeta. Inclusive, a fazenda com a maior área de cultivo de coco do mundo se encontra no Brasil, mais precisamente no meio da floresta amazônica, no município de Mojú, Pará. Com uma área que se estende por mais de 6 mil hectares de cultivo, a fazenda Só Coco abriga uma infinidade de coqueiros majestosos, cujas copas balançam suavemente ao sabor da brisa tropical. As fileiras intermináveis de palmeiras conferem uma paisagem exuberante, pintando um cenário indílico e encantador. O empresário Emerson Tenório, dono da empresa Só Coco, fundada em 1966 em Maceió, Alagoas, decidido a ampliar a produção de cocos que mantinha em Alagoas, estudou qual região do território nacional era a mais adequada para receber novos plantios. Como resultado da pesquisa, em 1979 foi instalada no município de Mojú, a primeira fazenda da Só Coco, no Pará, na área apontada como a mais apropriada para a cultura por suas condições edafoclimáticas. O plantio no Pará foi iniciado em 1981 em cerca de 800 hectares, destinados inicialmente à produção de coco seco. A iniciativa se mostrou acertada. Hoje, mais de 40 anos depois de implantar o cultivo em Mojú, a fazenda tem mais de 1 milhão e 500 mil pés de coco, distribuídos em mais de 6 mil dos 20 mil hectares da fazenda. Outros 10 mil hectares são de florestas nativas preservada. Para você ter uma ideia do tão grande que é, dentro da área plantada existe mais de 400 quilômetros de estrada de chão. A locação é cinematográfica. Você vê coqueiros enfileirados numa perspectiva sem fim. Na fazenda são cultivadas variedades híbridas obtidas do cruzamento entre as variedades de coco gigante e anão, que alcança maior rendimento por hectare. Um coqueiro precisa de pelo menos 250 litros de água por dia para se desenvolver adequadamente. E o índice pluviométrico de Mojú, em geral, atende às necessidades da planta, disse Tenório, presidente e dono da Sócoco. Com o êxito da produção da fazenda de Mojú, com o maior coqueiral do mundo, e após investimento na construção de uma unidade industrial em Anandindéua, também no Pará, para onde se seguem mais de 500 mil cocos por dia, dos quais se extraem água, coco seco, fibra e óleo, em 2007, a empresa implantou o novo coqueiral no estado, desta vez no município de Santa Isabel, com 2 mil hectares de coco anão para a produção de água. A empresa Sócoco conta com mais de 5 mil colaboradores espalhados Brasil afora, e lidera o mercado de derivados de coco no país. Além disso, abastece mais de 10 países ao redor do mundo. A empresa foi a primeira a colocar água de coco em garrafa, aproveita 100% do coco, gerando 0% de resíduos, e produz um mix de cerca de 30 produtos derivados de coco. A água de coco representa 23% do faturamento da empresa, onde detém 30% do mercado nacional da bebida. Eles dominam as técnicas tradicionais de plantio, cuidado e colheita, além de incorporar métodos modernos para aprimorar a produtividade e a qualidade dos frutos. Os cocos são colhidos com varas metálicas de 14 metros, que possuem uma foice na ponta, manejadas por trabalhadores com os pés firmes no chão. Em muitas regiões do país, os animais de carga perderam sua função na agricultura. Mas, na Sócoco, eles continuam valorizados. Na época das chuvas, que vai de janeiro a maio, eles fazem o trabalho bem melhor que qualquer tratou. A Fazenda Sócoco, em Moju, possui 300 burros e mulas, que auxiliam os funcionários nos trabalhos de campo. A colheita é feita em dupla, um funcionário e um animal. É o próprio trabalhador que dá o nome e treina seu animal. Quando o funcionário sai de férias, o jegue fica também 30 dias descansando. Na colheita, o animal aguarda que os cestos que carrega sejam preenchidos. Depois, vai até um trator na beira da estrada, onde o trabalhador descarrega os cocos. Antes de descansarem, recebem uma ducha e a refeição noturna. Também tem plano de carreira. Os mais velhos saem da colheita e passam a realizar tarefas mais leves. Será se ainda hoje a Fazenda Sócoco utilizam esses animais? Se você é do Pará ou conhece essa fazenda, comente se eles ainda utilizam animais de carga. A maior fazenda de coco do Brasil é um verdadeiro tesouro da agricultura nacional. E você, gostou de conhecer o maior coqueiral do mundo? Incrível, não é mesmo? Aposto que muitos pensavam que seria no litoral. Já outros nem imaginavam que seria no Brasil. Deixe seu comentário. E isso conclui nosso vídeo de hoje. Espero que tenha apreciado essa imersão na maior plantação de coqueiro do planeta. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar uma curtida para me ajudar. Até a próxima e obrigado por assistir!